Estamos aqui em Aquiraz, missa das sete horas. Cidade tranquila, pacífica, missa exatamente agora, sete horas. Eu sou o único ciclista que pedala aqui, que encosta na igreja para rezar, anos. Todos passam ali, todos ficam ali, passam, faz de conta que a casa de Deus não existe. Eu vim debaixo de um dilúvio, de chuva, está chovendo em Fortaleza torrencialmente, entendeu? Mas todo molhado, ensopado, não vou nem entrar na igreja, mas venho, entendeu? E compromisso é compromisso. Só uma registra aqui que eu faço sempre, a igreja aí é o primeiro município do Ceará, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, bom dia. Inclusive foi capital aqui já. Sejam muito bem-vindos. Primeira cidade a ser catequizada. Amanhã de domingo o Senhor nos convida a buscar sempre reavivar essa alegria de Deus no nosso coração. Os índios, muitos... Nós comecemos um dia... Europeus aí morreram, né? Os índios, muitos... Não, não, Maurício não quiseram se catequizar no dia que o Senhor nos dá... É uma população de 80% indígena, né? Diante disso eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Dito seja Deus que nos abençoe o amor de Cristo. Essa igreja aqui é a segunda mais antiga do Estado de todos. Não sei qual é a primeira. Nos desafia a viver o amor de Deus. Um amor que... Tchau.